Música Chegando aí, foi o episódio 4 aqui do modo jogador como goleiro no FIFA 16 aqui pra vocês Galera, tamo aqui na parte, na central de treino né, vamos começar aqui, selecionei 4 treinos Cês tão vendo aí na tela, vamos começar aqui treinar, cês querem que eu mostre Então vamos mostrar o treino aqui do goleiro Aí vamos treinar aqui, esse aqui é o difícil né, ter que pegar a bola na saída aqui dos jogadores Geralmente eu tô usando aqui o quadrado pra sair no pé do jogador Nossa, tomei o drible do Dudu bonito, ah esse já era Dudu muito ligeiro Tem o bolinha também que eu posso usar, agora eu saí com o bolinha, consegui pegar a bola do Moshi Ai, nossa que cagado, eu saí bem antes que eu pensei que ele ia dar carrinho Ah, eu pensei que iria fazer isso, mas eu tomei ó, Lucas Toma trouxa, pensou que ia fazer uma coberturinha Ah, mano, pulei ainda, deu uma reladinha, porque deu 300 pontos Peguei Vamos lá, tido mal, tá boa até hein, consegui passar com desempenho excelente, tá bom Agora a gente vai treinar aqui o arremesso né, com as mãos O jogador vai mandar aqui Esse aqui é de boa até Nossa, quase que eu errei Agora tem que chutar lá no fundo lá Ali basicamente beliscando A barrinha no vermelho já chega lá de boa o chute E passa do zagueirão né, que tem um zagueirão na cobertura Nossa, pega a bola mano Nossa, errei O ideal é ele pegar Pra dar pontuação, né, acho que dá 1500 quando ele pega Olha lá, 1500 Aí, mas foi bom, 10 mil Excelente, tá bom Vamos treinar agora, faltas básicas Tem muito segredo né galera Vamos bater aqui no canto Pá Tentar mandar Não, putz Nossa, passou por cima Cagada, velho Deixa eu mandar em cima ali Acho que vai Aê Ah, dá relom tequinho Essa aqui é só totózinho Aê garoto Já foi, já Caramba É rápido isso aqui Muito bem Beleza, tiramos o B E agora Pênaltizinho fácil também Nessa tal fácil habilitado por enquanto Mandar aqui no meio Nossa, quase errei ainda Caraca Aê Nossa, só tem um fiozinho verde ali Pra acertar Muito ruim no pênalti ainda Nosso goleiro Vamos lá garoto Muito bem Ele é quase que eu errei Aê, excelente Beleza Repetir não Porque a gente foi bem Aê, ó Evoluído Tal Coisa linda Ainda tem mais um slot Só que só dá pra fazer quatro Então vamos Sair Avançar aqui Pro próximo jogo Ai, a Palmeiras Recusa a proposta De empréstimo Ali que o pessoal Tá mandando Proposta de empréstimo Tá Alcorcom Que porra de time Opa, acalmei não Deixa eu ver Proposta Vamos recusar Que eu não quero sair do Palmeiras Quero jogar uma temporada Depois que terminar Eu saio do Palmeiras A gente tá em primeiro Tamo bem Então é isso aí Vamos lá pro jogo Próximo jogo Contra o Cruzeiro Vamos ver se a gente ganha Né, galera Porque dois empates No último episódio Foi complicado E aí, galera Começando a transmissão Palmeiras Nosso Cruzeiro Allianz Park Fica ali a abertura Do Chile Mas pode considerar Campeonato Brasileiro Porque a gente colocou Nossos times Dos times brasileiros No Campeonato Chileno Fazendo essa adaptação Por não ter O brasileiro certinho Aqui no FIFA 16 O Cruzeiro tem Quinto com 8 pontos Palmeiras em segundo Com 11 Internacional primeiro Com 11 também Então vamos ganhar Que a gente tá jogando Em casa E tentar ficar na frente Do Inter Torcer pro Inter Empatar Ou até perder o jogo E a gente assumir a ponta Isoladamente Vamos posicionar O goleiro aqui Concentrar Lembrando Jogando no lendário 4 minutinhos aí Cada jogo E narrando ao vivo Aqui pra vocês E trazendo os melhores momentos Que é isso que importa Palmeiras chegando aí Com o Gabriel Limpo Chutou Bateu no Manuel ali Saindo jogando com o Rafael O goleiro Opa Cadê o Fábio O Fábio tá de reserva Nesse time aí E olha o Cruzeiro Chegando dentro da área Chute Vitor Hugo Ali dividiu Bola nossa ainda E faltei pro Cruzeiro Galera Vocês podem tá notando aí Que tá seu radar Na tela Tirei o radar Acho que tava atrapalhando Fica mais bonito Seu radar E olha o contra-ataque Do Palmeiras Rafa Marques Vai pegar a bola na frente Vai Marques Ah Marques Por que você adiantou Tanto mano Maluca adiantou demais A bola Perdeu um contra-ataque Maravilhoso Palmeiras chegando Cruzamento na área Rafa Lione desviou Tira do Williams O time do Palmeiras Tentando chegar O Cruzeiro todo na defesa Tá difícil E acaba o segundo tempo Galera 0x0 de novo Palmeiras e Cruzeiro 0x0 Jogando em casa Terceiro empate Aí não Aí fica difícil Palmeiras não conseguiu fazer gol 6,0 a nota Vamos lá Vamos lá pro próximo jogo E aí galera Começando a transmissão Figueirense Versus Palmeiras Estádio clássico Vamos lá Vamos tentar ganhar Fora de casa Já que a gente vem de 3 empates Seguidos aí A gente tá precisando de uma vitória Pra voltar a ficar bem na tabela Olha aí Fora de casa A gente tem 7 pontos Duas vitórias e um empate Então vamos aproveitar aqui nosso histórico Pra tentar mais uma vitória Olha o Palmeiras chegando aí no ataque A Leone vai cruzar na área Cabeçada Gol Do Palmeiras Rafael Marques De cabeça Sempre ele de cabeça Aí pelo Palmeiras A Leone Cabeçada dele garoto Mandando o fundo da rede O jogo tava morno Parado Nenhum dos times estavam atacando Primeiro ataque do Palmeiras Sai o gol aí Pra nossa alegria Jogo na chuva E chuvinha Hashtag chuvinha Vamos ver Primeiro gol dele Primeiro gol do Rafael Marques E o Rafael Marques No campeonato E o Figueirense No contra-ataque Escanteio pra eles O Lucas ele cortou Fica atento aqui Escanteio sempre perigoso Bola no meio da área Atira Lucas Olha o Palmeiras Rafael Marques levou Conseguiu passar Quase caiu Abriu aqui Na ponta Lucas cruzou na área Cabeçada do Lula Tá fora Sozinho Baixinho Mas tava só na área E bola dentro da área E bola dentro da área Mandou Tira Dudu Nossa não dá pra ver Essa câmera também não posiciona Tinha que abrir um pouco mais Mas vamos lá Escanteio pro Figueirense Ai mo Saindo aqui Goleiro O cara tá lento Pra sair Nossa ainda Cheguei atrasado Ainda bem que os cara Mandou pra fora Mandar o time pra frente Mandar lá no meio Olha o Palmeiras chegando E Clayton Xavier O técnico já colocou O time todo na retranca Vamos ver se ele faz Algo Cruza essa bola garoto Cruza bem né mano O time já vai ficar Na retranca Aí é só hein Você viu Acho que é do Lucas ali Quase entregando a bola Ali pro Figueira Fazer o gol Ainda bem que o cara Chitou em cima da gente E Acaba o segundo tempo Galera 1x0 Pro Palmeiras Em cima do Figueirense No sufoco aqui Finalzinho Palmeiras todo Na retranca Figueirense veio pro ataque Mas conseguimos aí 1x0 Gol do Rafael Marques Coisa boa A gente tava precisando né Três empates seguidos Já tava dando aquela Desanimadinha né Mas conseguimos a vitória 6,7 A nossa nota Vamos voltar lá pro menu E vamos ver Que posição que a gente tá hein A gente já tá aqui Na central galera Vamos ver lá A nossa colocação A tabela E Assumimos a ponta Isoladamente 15 pontos Ali internacional 14 Aí sim hein Aí sim garotão Então quer dizer Que o internacional Perdeu né Que a gente tinha empatado Uma O jogo anterior E agora a gente ganhou A gente conquistou 4 pontos E o Inter Tava com 11 Foi pra 14 Ganhou uma E perdeu uma Então a gente tá bem Tome em primeiro Vamos entrar na tabela Aqui só pra finalizar Olha aí Classificação total Aí do campeonato Brasileiro Aqui né Que a gente fez Nas coxas Ao Santos Em quinta hein Mas é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado A audiência de vocês Aí salve pra todo mundo Que acompanha a série Que acompanha os vídeos E que gostam realmente Aqui dos meus vídeos E do meu canal E da minha pessoa Muito obrigado mesmo Pelo apoio de vocês Já sabe Segue lá no Twitter Arroba Alexandre Mu E no Facebook Alexandre Mu Gamer Beleza Então é isso Deixa o comentário Aí no vídeo também Compartilha o vídeo Aí nas redes sociais E deixa o like Maroto aí Pra ajudar na divulgação Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo episódio Falou Fui